Então, hoje a gente vai ter a palestra Como gerir suas finanças para sair da crise. E para essa palestra, a gente convidou o doutor Hans Ferman, economista formado pela PUC-Rio, MBA em Finanças Compostivas pela FGVI, administrador de carreiras e carteiras autorizado pela CVM, diretor-presidente da Corretora de Valores Imobiliários Elite Investimentos, membro da Câmara Consultiva da BSM e vice-presidente do Sindicato de Corretores do Rio de Janeiro. Bom dia, doutor Hans, tudo bem? Bom dia, Angélica, bom dia a todo mundo. Obrigado pelo convite. Só fazer uma correção, o nome é Ersch. É complicado. É complicadíssimo. Mas é um nome polonês, mas não sou polonês, sou brasileiro. Isso foi invenção lá de casa. Mas obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema. Aqui na corretora, na verdade, é um tema importantíssimo que faz parte do DNA da nossa corretora. Eu trabalho aqui na Elite e nós somos uma empresa voltada para investimentos, voltada para pessoa física, voltada para varejo. Então, esse tipo de papo sobre investimentos pessoais, sobre como é que o mercado funciona, está no nosso DNA, é o que a gente faz todo dia. Então, eu acho que vai ser importante, vai ser bom a gente bater esse papo com todo mundo. Para começar, sempre que a gente fala de finanças pessoais, entender como gerir o seu próprio dinheiro, a gente, primeira coisa, tem que pensar qual é o perfil de risco que nós temos. Qual é o nosso conhecimento do mercado, o que a gente espera com os nossos investimentos, qual o objetivo, qual a tolerância a risco que a gente tem. Então, o prazo que a gente quer investir. Então, são perguntas que a gente tem que se fazer e tem que mapear antes de pensar o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro. Então, tem gente que, tem clientes nossos, por exemplo, que chegam, ah, eu quero aplicar o dinheiro por tantos anos e depois viver de renda, ficar rico e tudo mais. Perfeito, mas quanto maior o objetivo que você se colocar, maior o risco que você vai ter que correr. Nenhum investimento, ele é 100% seguro, ele é garantido, isso não existe, tá? Então, de maneira geral, a gente sempre observa o seguinte, quanto maior o seu objetivo, quanto mais é alto você estiver mirando, maior o risco que você vai ter que correr. Não tem muito como fugir disso. Se eu, por acaso, aparecer uma oportunidade maravilhosa no rendimento espetacular sem risco, provavelmente tem alguma coisa estranha, tá? Não acredito nesse tipo de coisa. Sempre a gente tem que ponderar o tipo de risco que você quer correr vis-à-vis do objetivo que você tem. Então, isso é a primeira coisa, tá? Que a gente sempre conversa com os nossos clientes. A gente sempre tenta traçar esse perfil, entender o conhecimento que o cliente tem de mercado, entender os objetivos, entender o prazo que ele quer investir, qual o percentual da renda dele que ele quer investir, que ele precisa ter liquidez, que ele não precisa ter liquidez, o que ele entende, o que ele assume, né? O que ele consegue assumir de risco, porque não adianta muita coisa a gente sugerir algum tipo de investimento arriscado para um cliente que não tem uma versão a risco alta. O primeiro sacode que o mercado der, esse cliente pode perder dinheiro, vai ficar insatisfeito, vai sair do mercado e não ficou bom para ninguém. Então, é importantíssimo, tá? Primeira coisa, traçar o seu perfil de risco, entender o que você quer, os seus objetivos, o que você está disposto a perder ou a ganhar, o que você precisa de liquidez, qual o prazo que você precisa investir. Então, tem que estar muito bem traçado, muito bem claro na cabeça, tanto do cliente como de quem vai ajudá-lo com os investimentos. Dito isso, tá? Eu acho que eu vou falar um pouquinho dos tipos de investimento, né? Que hoje, os principais que estão disponíveis para pessoas físicas aqui no mercado brasileiro. Vou tentar falar numa ordem de começar com os menos arriscados, com os mais seguros, até os que têm possibilidade de retorno maior, mas também tem uma volatilidade, um risco bem maior, tá? Vou tentar seguir essa linha aqui e explicar um pouquinho de cada um. Aí, depois disso, se a gente quiser, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar alguma coisa, a gente abre para poder discutir. O primeiro investimento, o mais comum, que todo mundo mais conhece, é a poupança, né? Isso daí, eu acho que está enraizado aqui no Brasil. A poupança é daqueles investimentos dos mais seguros, né? Que a gente tem disponível aqui no país e também é dos que menos rendem. Atualmente, a poupança está rendendo 70% da taxa Selic e mais a taxa referencial, a TR. Acontece que a TR está zerada desde 2017. Então, basicamente, o que a gente tem hoje é um investimento rendendo 70% da taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica do Brasil. Ela é definida nas reuniões do Copom, lá no Banco Central. A cada 45 dias, a turma se reúne e decide qual é a taxa de juros básica aqui do Brasil. Então, a taxa Selic hoje está em 2%, então, a taxa, a poupança está rendendo 70% disso. É bastante pouco, tá? É muito menos que a inflação, por exemplo, mas é um investimento que é muitíssimo seguro, é garantido, né? Esse investimento, ele é isento de imposto de renda, mas também não traz, eu acho que ninguém consegue nem manter o poder de compra com um investimento em poupança, dado que ele está rendendo abaixo da inflação. Então, no final das contas, por mais que você tenha mais dinheiro em termos nominais no final do ano, esse dinheiro vai comprar menos coisa do que comprava no começo do ano. Então, essa é a poupança. Um parênteses só para a poupança, tá? Que essa regra dela, ela... A poupança, antigamente, ela rendia 0,5% ao mês mais a taxa referencial. Então, em maio de 2012, mudou a regra. Ela passou a render 70% da Selic mais taxa referencial. Então, assim, a primeira coisa importante aqui é quem tiver poupança, com dinheiro na poupança, antes de 2012, está rendendo mais ou menos 6% ao ano, o que já é um investimento bem interessante, uma taxa bem interessante, dado o que a gente tem de taxa de juros hoje no Brasil, tá? Então, só para pensar, isso é uma coisa também que eu acho que vale sempre comentar. Se tem dinheiro na poupança investido antes de 2012, eu acho que vale pensar antes de trocar de investimento, tá? Um outro tipo de investimento também bastante comum é o investimento em papéis de renda fixa. Os papéis de renda fixa, eu acho que a gente tem que pensar... Sempre que a gente fala em papéis de renda fixa, a gente tem que pensar basicamente em três coisas. A primeira é o indexador, a segunda é o emissor, a terceira é o prazo. Eu acho que dá para a gente pensar bem, dividir a renda fixa bem nesses três componentes. O primeiro, vou falar do indexador. De maneira geral, a gente tem três tipos de indexadores, tá? Os pós-fixados, os pré-fixados e os pós e pré, que é uma mistura dos dois. Normalmente, os pós-fixados são de menor risco, tá? Porque eles, normalmente, são indexados à Selic ou, então, ao CDI. O que é muitíssimo parecido com a Selic, tá? O CDI é a taxa de juros negociada entre os bancos diariamente, que corresponde, na prática, à taxa Selic. É muitíssimo parecido os dois. Então, é um investimento de baixo risco, no sentido de que você está aplicando a taxa de juros do Brasil. Se a taxa de juros subir, você vai ganhar mais dinheiro no final do período. Se a taxa de juros cair, você vai ganhar menos dinheiro, mas você está sempre indo junto com a taxa de juros local, tá? Quando você tem um indexador pré-fixado, é aquela coisa. Na hora que você vai fazer o investimento, você combina a taxa de juros. Então, vamos imaginar que você aplicou hoje numa renda fixa que paga 10% ao ano. Quer dizer que, no final do período, você vai ganhar 10%. Isso pode ser muito bom, pode ser muito ruim no final do período. A gente já viu, hoje a taxa de juros está baixinha, mas já viu taxa de juros de 40% ao ano. Então, se nesse meio do caminho, você fechou uma taxa de juros no começo do ano, a 10%, e o juros subiu para 40%, poxa, você está ganhando só 10%, enquanto o mercado todo está pagando 40%, né? Provavelmente a inflação vai subir demais também. Então, esses 10% no final do período, você pode não ter feito um bom negócio. Pode acontecer o contrário também. Você pode aplicar 10% no final, no meio do caminho, os juros despencar, a inflação despencar, e você falar, poxa, 10% foi uma belíssima taxa. Mas o risco, né? Por que ele é mais arriscado que o pós? É porque é uma decisão que você toma na hora de você investir e vai ter que levar até o vencimento. Você até pode, em alguns casos, na renda fixa, sair antes do vencimento. Mas é aquela coisa, se, por exemplo, você fechou uma taxa de 10% e no meio do período a taxa de juros no Brasil foi para 40%, poxa, o seu papel vale muito pouco dinheiro. Então, quando você resgatar, você provavelmente vai perder dinheiro. No outro caso, 10% que você fechou e a taxa de juros caiu para 2%, se você quiser sair no meio, provavelmente você vai ganhar o dinheiro, porque 10% não é qualquer papel que pague. Então, você vai ganhar o dinheiro. Então, você fica com o risco de ganhar ou perder dinheiro se tiver que resgatar antecipadamente. E você tem os investimentos que são um mix dos dois, pós e pré. Isso acontece muito com papéis indexados à inflação. Normalmente, papéis indexados à inflação, eles pagam o IPCA, que é o nosso índice de inflação oficial do Brasil, mais uma taxa pré-fixada. Então, por exemplo, IPCA mais 5%. Então, a parte pós é o seguinte, se o IPCA subir ou cair, o seu título vai aumentar ou diminuir a rentabilidade dele. Mas aqueles 5% que você fechou, por exemplo, ficam parados. Então, é uma mistura de um título pós com um pré-fixado também muito comum aqui no Brasil. Em termos de prazo, você tem infinidade de prazos. Você tem investimentos que têm liquidez diária, que você pode entrar e sair qualquer dia. Você tem investimentos que você fica investindo durante 30 dias, 60, 90, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, enfim. Aí, você tem, de fato, uma infinidade de prazos. Então, sempre que a gente for pensar, quanto maior o prazo que você fizer o investimento, você tem que pensar se você consegue sair dele antes ou não, para alguns papéis você consegue sair antes, tem mercado, tem liquidez para você negociar, fazer o resgate antecipado, mas tem papéis que não. Então, se você tem uma condição de sair antecipadamente, é um risco a menos. Se você não tem, é um risco a mais. Imagina você botar dinheiro no papel de, sei lá, cinco anos e não poder mexer. Na hora que você for investir, você tem que pensar isso também. Para algumas pessoas não faz muita diferença, elas têm disponibilidade para ficar um prazo longo investidos, mas outras não. Então, o prazo é sempre uma coisa importante também, na hora que você for fechar, for decidir o investimento. Com relação a emissor, isso também é importantíssimo, né? Os investimentos em renda fixa, a gente pode quebrar, assim, entre emissores privados e emissores públicos, né? Quando a gente está falando de títulos públicos, normalmente a gente está falando dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, que são os títulos que são negociados no Tesouro Direto, lá no que, acho que muita gente conhece, né? São papéis de emissão do governo federal, o Tesouro Nacional. Você tem papéis pós-fixados, tem papéis pré-fixados, tem papéis indexados à inflação, dos mais variados prazos. Tem liquidez, tá? Esses papéis têm liquidez, você consegue entrar e sair relativamente fácil. E, teoricamente, são os papéis de menor risco de emissor que temos no Brasil, tá? Por que que falamos isso? Porque quem emitiu o papel foi o governo. E o governo tem uma coisa muito bacana, que ele tem a impressora lá pra emitir dinheiro, né? Então, se chegar na hora, o governo não conseguir pagar, em último caso, em última análise, ele tem a impressora de imprimir dinheiro. Então, ele imprime e dinheiro te paga. Óbvio que isso vai ter várias consequências pra frente, aumento de inflação, enfim. Não é uma coisa assim tão simples que eu tô falando, mas, de qualquer maneira, os papéis do governo, os títulos públicos federais, tem esse tipo de coisa. São considerados de menor risco pelo emissor, no final das contas, ser o responsável por emissão de moedas, tá? Diferente dos títulos públicos privados. Não adianta uma empresa emitir um papel e tá em dificuldade financeira de não conseguir pagar, ela não tem a tal da impressora pra imprimir dinheiro e pagar, tá? Ela vai dar um calote. Então, os títulos públicos, os títulos privados, de maneira geral, são mais arriscados que os títulos públicos, por conta disso. Se o emissor não conseguir pagar, ele vai dar um calote. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar prestando atenção quando vai investir em títulos privados, né? A gente tem sempre que entender qual a empresa que tá emitindo, a saúde financeira dela, se tá, como é que tá, se é uma empresa que tem caixa, tá, gera resultado, ou então se é uma empresa que tá em dificuldades financeiras, tá sem caixa. Então, isso tudo tem que ser muito bem analisado na hora de você fazer o investimento de renda fixa num título privado. Uma coisa interessante também com os títulos privados, né, que alguns deles têm a garantia do FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. É um fundo que as instituições financeiras aportam, contribuem com esse fundo e em casos de calote de algum dos papéis que são garantidos, né, pelo FGC, o fundo vai lá e banca. A gente já viu isso acontecer, alguns bancos menores quebraram nos últimos anos e eles tinham, por exemplo, CDBs, né, emitidos. Então, o FGC, ele vai lá e garante o dinheiro do investidor. Não é uma garantia infinita, né, o FGC, ele garante até 250 mil reais por instituição e até 1 milhão de reais por CPF, né. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o investidor investir 250 mil reais em quatro bancos, ele investiu 1 milhão de reais, se os quatro bancos quebrarem, o FGC garante isso. Mas se ele investir em cinco bancos e os cinco quebrarem, ele só vai ter 1 milhão de reais de volta, tá. É um cenário muitíssimo complicado, nunca aconteceu, mas tem que deixar claro também na hora de investir. E outra coisa também, que o FGC, ele garante o que ele, o que o FGC consegue garantir, o tamanho do fundo, né. O FGC, se eu não me engano, ele garante muitíssimas vezes mais do que o próprio fundo, tá. Eu acho que ele só tem 3% do fundo, tem 3% do tamanho total que ele garante. Então, assim, não é infinito. Se um banco muito grande quebrar, eu não sei se o FGC tem condições de bancar, tá. Mas também é um cenário muitíssimo remoto. Bom, em termos de renda fixa, eu acho que, de maneira geral, esses são os principais pontos, tá. Passando para um investimento um pouco mais arriscado, não mais arriscado, mas mais volático, acho que a palavra é mais certa, mais volático, seria o investimento em renda variável. Basicamente, estou falando aqui de ações, tá. E o investimento em ações no Brasil, de maneira geral, é feito através da B3, que é a bolsa antiga Bovespa, né. Lá você tem uma série de empresas que são negociáveis, né. Toda vez que você compra uma ação, você está virando sócio de uma empresa, você compra um pedacinho daquela empresa e você tem direito aos dividendos, você tem direito a tudo que um acionista de uma empresa tem. As ações, de maneira geral, tá, aqui no Brasil, elas são ou ordinárias ou preferenciais. Qual é a diferença de uma para a outra? As ações ordinárias são aquelas ações em que o acionista tem direito a voto. Ele vai lá e vota na Assembleia, né. Então, vários assuntos que são decididos em Assembleia, o acionista, quem tiver uma ação ainda, pode votar a favor ou contra, enfim, pode ir lá na Assembleia e participar disso, tá. As ações preferenciais não têm isso. Elas não têm direito a voto. Essa é a principal diferença da OAN para a PN. Outra diferença também é que, enfim, as PNs têm preferência no caso de quebra, tudo mais, algum evento catastrófico, as preferenciais têm direito a receber o dinheiro antes das ordinárias, tá. Isso também é uma diferença. Normalmente, na Bolsa, as ações ON são as que têm o número 3 no final do código e as PNs são as que têm o número 4 no final do código. Você tem algumas ações também que são chamadas unit, que são negociadas na Bolsa, que normalmente têm o número 11 no final do código e elas são pacotes de ON com PN, tá. Não tem uma regra para falar é uma PN para duas ON, cinco para um, não tem uma regra, mas isso tem que procurar, procurar ver. Mas são pacotes, tá. Você compra ONs e PNs em pacote. Então, temos algumas ações assim. Um outro tipo de investimento também em ações, né, que começou a ficar mais popular agora nos últimos meses são investimentos em BDRs. BDR é a sigla para Brasília, Depository Receipt, que são depósitos de, são recibos de ações, elas trazem ações, ações gringas, ações negociadas no exterior. O que eu estou querendo falar com isso? É uma possibilidade que você tem aqui no Brasil, sem precisar mandar dinheiro para fora, de estar exposto a ações negociadas no mercado internacional. E aí tem Facebook, Google, Tesla, bancos, gringos, enfim, tem muitíssimas BDRs hoje aqui no Brasil. Isso basicamente é o seguinte, é um recibo que você tem daquela ação. Se você no limite quiser trocar aquele recibo pela ação, você pode, só que tem que fazer lá fora, tá. Você vai pegar o seu recibo e vai entregar lá para o banco que emitiu e você vai receber a ação no exterior, na bolsa que for, que o papel for negociado. pode ser em Nova York, em Londres, na Alemanha, enfim, no Japão, na China. Aí tem, depende da bolsa, mas você tem essa possibilidade, tá. Então, na prática, você está comprando ou estando exposto a ações gringas. O que é uma coisa bastante interessante, né, porque é um outro nível de risco também. São ações que têm exposição a câmbio, né, então, você, se o dólar valorizar ou desvalorizar, isso vai refletir diretamente no valor das BDRs, você está exposto a outro tipo de risco geopolíticos, né, que não no Brasil, de outros lugares, outros tipos de negócio também, tem vários setores, principalmente de tecnologia, que você não tem como investir aqui no Brasil, as empresas de tecnologia no Brasil, de maneira geral, não tem capital na bolsa, ou são pouquíssimas, tá, enquanto lá fora você pode investir nas maiores empresas de tecnologia do mundo, empresas farmacêuticas gigantescas também, então, te abre um leque de investimento muito grande, mas, de qualquer maneira, é um investimento também que não tem garantia de dar certo, não tem, você não tem, eles são mais voláteis, né, a gente vê, a gente viu agora, nos últimos dias a Petrobras, por exemplo, caindo 20% num dia, né, isso acontece, não é muito comum, mas também não é incomum, a gente vê várias vezes empresas subindo, caindo 20%, 30% num dia, numa semana, tá, então, é, por isso que a renda variável, ela tem uma volatilidade muito maior, então, a pessoa que tem interesse em ficar exposta a isso, tem que saber que, normalmente, né, investimento em ação são investimentos para prazos maiores, que a gente está sempre pensando, normalmente, depende do perfil de investidor, mas, está pensando em investir numa empresa que tenha um negócio que cresça, que pague dividendos, que gere caixa, que seja bem administrada, é, então, assim, normalmente, quando você junta essas qualidades numa empresa, você espera que, daqui a alguns anos, ela esteja valendo muito mais do que está valendo hoje, que ela pague dividendos, é, ao longo desse período, então, no longo prazo, você tem, tem um investimento que pode dar um resultado bacana, por outro lado, é, as volatilidades do, a volatilidade diária do mercado, é muito grande, então, é, se acontece, tem eleição, o mercado anda muito para um lado ou para o outro, é, aconteceu algum fato, poxa, a Vale teve aquela, aquela tragédia de Brumadinho, as ações despencaram, é, as ações de, de empresas públicas também, com eleição, com troca de, 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 de presidente, elas são demais, de um lado ou para o outro, as empresas de commodities, né, poxa, se choveu mais, numa época, ou menos, o preço do açúcar dispara, tudo mais, isso afeta demais o preço das commodities, então, isso afeta demais o preço das ações, então, no dia a dia, é uma coisa que varia demais, então, a maneira que você tem, de se defender, dessa volatilidade diária, né, acaba sendo, fazer investimentos de prazo maior, porque no prazo maior, você espera que, o, o retorno da empresa, seja, suficiente maior, do que a volatilidade diária, então, mas são coisas que, enfim, é, tem que ser sempre muito bem pensadas, tem que ser muito bem analisada com o cliente, tem que entender o, o, o apetite de risco que ele tem, a necessidade de dinheiro que ele tem, é, no curto, médio, longo prazo, para poder fazer esse tipo de investimento, tá, ah, passando um pouquinho, da, de, investimento em ações, a gente também tem uma coisa que está muito comum hoje em dia, são os investimentos em fundos, é, os fundos de maneira geral, tá, acho que dá para quebrar, primeiro nos fundos que são negociados em bolsa, e dos que não são negociados em bolsa, os que são negociados em bolsa, você consegue lá, através da sua corretora, entrar no, ver a cotação dele, e comprar e vender a cota, como se fosse uma ação normal, tá, e aí são muitos fundos imobiliários, são fundos que tentam replicar índices, tá, pode ser o índice Bovespa, pode ser o S&P, que é o principal índice da bolsa americana, pode ser, é, índice de renda fixa, enfim, você consegue comprar esses fundos, através da, da sua corretora, e você tem os fundos, que você não consegue comprar, através do Homebrook, que não são negociados em bolsa, são os fundos, é, que você, bota o dinheiro na mão de um gestor, para ele fazer a gestão do seu dinheiro, tá, isso também é um tipo de investimento muito comum, está, cada vez mais popular, e, como é que funciona, qual é a lógica disso, é, você, a lógica, você bota o seu dinheiro na, na mão de um gestor, alguém, um profissional, com equipe, uma empresa que vai trabalhar, para tentar fazer o melhor possível, para rentabilizar o seu dinheiro, e aí você tem fundos, que são focados em ação, é, tem fundos, que são focados em, os multimercados, né, que aí, ele não investe só em ação, ele investe em renda variável, renda fixa, ele investe em câmbio, ele investe no mercado externo, investe em juros, enfim, ele investe em uma gama enorme de ativos, tá, é, tanto local, quanto, quanto fora, tem os fundos long short, né, que também são fundos muito populares, que é basicamente o seguinte, você não está investindo, você está investindo em ação, mas não de forma direcional, né, ou seja, você não está comprando só uma ação, você compra a ação que você acha boa, e vende a que você acha ruim, a graça disso, né, o bacana disso, é que, normalmente, você fica mais protegido aos movimentos de mercado, aos movimentos macros de mercado, porque, se a bolsa subir, não necessariamente você vai ganhar ou perder dinheiro, porque, como você está comprado numa ação e vendido na outra, se a bolsa subir, a ação que você comprou, provavelmente sobe, e a ação que você vendeu, provavelmente sobe também, então, você fica, não fica exposto a movimentos macro, né, de maneira geral, isso não é uma regra, mas é uma coisa mais observável, então, você fica disposto, na verdade, a, a, a mais ao mico, de ações que são melhores contra piores, tá, então, é um investimento muito comum também, de fundos, né, os longs short, que, enfim, atraem bastante pessoas também, é, você tem investimentos em FIPS, né, que são fundos de investimento e participação, que aí é o tipo de, de fundo que você coloca o dinheiro na mão do gestor, e ele vai e compra uma participação muito relevante em uma ou algumas empresas, e ele vai lá, ajuda a tocar o dia a dia da empresa, ele vira membro do conselho de administração, ele tenta, é, fazer com que a empresa, com a expertise dele, gestor, que a empresa seja melhor, ganhe dinheiro, cresça e tudo mais, isso acontece muito também, tá, é um investimento mais arriscado, porque normalmente, é, esse fundo, esse tipo de fundo, exige um prazo, é, não te possibilita um resgate no curto prazo, normalmente são investimentos para 5, 10, 15 anos, que você não pode mexer, tá, então, é, tem essa coisa do prazo muito importante, você tem FIDICs também, por exemplo, que são fundos de direito creditório, né, que aí é você, é, o gestor escolhendo, é, qual a renda fixa privada vai investir, né, os direitos creditórios, tudo mais, então, são vários tipos de investimentos, vários tipos de fundos, tá, que, que o, a pessoa pode investir, e cada um, mais uma vez, sempre seguindo aquela, aquela lógica, tem que pensar, qual, o que que ela quer, qual o perfil dela, qual o prazo que ela precisa de dinheiro, qual a liquidez que ela precisa ter, qual a tolerância a risco, e tudo isso você vai, é, é, pensando antes de investir, tá, então, tem muitas pessoas que não tem muita segurança, ou não são tão, não tem tanto interesse no dia a dia, para ficar acompanhando o mercado, que preferem fazer isso, contratar um gestor profissional, uma equipe, que tem equipes maravilhosas, tá, tem casas excepcionais aí, de gestão, é, enfim, eles fazem esse tipo de serviço para você, tá, ah, o que mais que a gente pode falar de investimentos, outro tipo de investimento também, são através de derivativos, né, e aí já é uma, os derivativos normalmente, são coisas muitíssimos arriscadas, tá, não é qualquer investidor, que tá, não é que ele não possa, né, mas, não é, não é recomendável para qualquer investidor, os derivativos de maneira, assim, geral, é, o que que são os derivativos? São, ativos que, dependem de um outro para, para, para se valorizar ou desvalorizar, mas, na prática, é, dá para a gente falar que, quando alguém investe no derivativo, é como se ele estivesse pegando dinheiro emprestado, investindo em alguma coisa arriscada, tá, por exemplo, é, uma coisa que está muito comum hoje em dia, são os futuros de índice, futuros de dólar, negociados na B3, ah, é basicamente, você chega, você compra, está investindo em, no Ibovespa, ou então no dólar, sem ter dinheiro, tá, e é por isso que é arriscado, você está se alavancando, você está, é, é, tendo uma exposição financeira, maior do que o dinheiro que você colocou, então, o que pode acontecer, é você quebrar, tá, você pode ganhar muito dinheiro, você pode quebrar, então, é, esses derivativos, os futuros estão muito comuns, é, hoje em dia, a gente vê, muitas corretoras, é, enfim, chamando os clientes para operar, é, futuros, às vezes até de graça, tá, sem cobrar corretagem, é, mas é o tipo de investimento que, a gente vê, muita gente quebrando, tá, muita gente quebrando, é, não é uma coisa fácil, é uma coisa muito volátil, que você opera sem ter dinheiro, então, é, não é muito o perfil de alguém que quer investir no longo prazo, é mais o perfil da turma que quer fazer giro, quer tentar a sorte no curto prazo, esse é mais o perfil, tá, apesar de que, a verdade é que esses derivativos também, eles podem ajudar muito as pessoas que querem se proteger contra, ou proteger a própria carteira contra alguma variação, vou dar um exemplo muito simples, se você tem um investimento em ações, você acredita muito naquelas ações, mas você não quer, mas tá temeroso por conta de, não sei, pelas condições macroeconômicas do Brasil, você tá muito temeroso com isso, mas você não quer se desfazer das suas ações, muita gente acaba fazendo o seguinte, acaba usando o derivativo, o futuro de Bovespa, por exemplo, pra se proteger, ela fica vendida um pouquinho no futuro de Bovespa, porque ela acha que a bolsa pode cair um pouco, mas não quer zerar as posições de ação, então vai lá, vende um pouquinho de futuro de Bovespa e se protege contra isso, tá, é uma coisa super válida também, mas de qualquer maneira, é o tipo de decisão, um pouco mais refinada, né, que só é recomendável pra quem tem de fato mais conhecimento, de mercado, dos ativos, dos instrumentos, tá, mas de qualquer maneira, os futuros de ação de Bovespa estão aí bastante comuns hoje. Perdão? Sim, você tem toda a razão, Hertz, e eu estou te ouvindo aqui maravilhado, muito feliz, mas também desejoso de, te dar alguns segundos para uma respiração. Eu sou o Luiz Tivan, e entrei um pouco mais tarde, por conta das questões de telecomunicações complicadas que temos hoje, nosso querido Paes, eu creio que você está analisando com grande brilho, muita felicidade, estes múltiplos assuntos que nós temos, e isso é muito bom, porque é uma também demonstração do que a elite realiza, e a forma pela qual vocês também incentivam as pessoas a realizarem investimentos. E é interessante, porque no passado a gente usava muito a expressão aplicação, que é diferente de investimento, né, o investimento em macroeconomia é uma formação bruta de capital fixo adicionada à variação líquida de estoques. Mas as pessoas, a pessoa física, ela necessita saber aplicar, e também entende que ao dispor de dinheiro ou de capital, realiza o investimento. Então você está nos mostrando a variedade de opções que nós temos no país, fundos de renda fixa, fundos de renda variável, ações direto, mercados derivativos, muitas outras opções, e quero te lembrar que nós temos já três perguntas aqui, que diversas pessoas desejam também te fazer, e eu te lerei em breve, após essa sua, obviamente, volta aí, a esse bonito processo de educação financeira que está realizando mediante a Berge. Então eu te passo naturalmente aí, novamente a palavra, agradecendo a você e a todos aqueles que nos assistem, por conta da importância e da grande relevância que esse assunto tem. Eu que agradeço aqui, mais uma vez, a oportunidade de falar um pouquinho sobre o assunto, de apresentar a corretora, e, mas enfim, na verdade eu estou quase acabando, tá? Você fala só para terminar sobre derivativos, né? Falar mais outros dois, que são muito comuns também no mercado atualmente. Um é o termo, né? Que é aquela coisa, o cliente ele quer comprar uma ação, mas não tem dinheiro agora. Então ele basicamente faz um termo, na prática ele pegando dinheiro emprestado e comprando uma ação. E aí depois, no dia do vencimento, daqui do prazo que for determinado, ele tem que pagar a ação. É o termo, é um investimento muito comum também, com os mesmos, exatos os mesmos riscos do futuro, tá? E temos as opções também, que aí é um pouquinho mais, também é muitíssimo líquido, muitíssimo comum, mas é um pouquinho mais complicado, né? As opções, no final das contas, são derivativos que te dão a opção, como diz, de comprar ou de vender algum ativo para um determinado preço, numa determinada data, tá? Então, é assim, de maneira, tentar ser bem simples, vamos imaginar que você tem uma opção de Petrobras. A opção de Petrobras, ela te dá o direito de comprar a ação da Petrobras por, por exemplo, 30 reais daqui a um mês. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se daqui a um mês a ação da Petrobras estiver valendo 40 reais, poxa, você vai comprar por 30 reais uma ação que vale 40. Isso deu super bem, ganhou no final das contas 10 reais, né? De outra maneira, vamos imaginar o cenário. Vamos imaginar que daqui a um mês a ação esteja a 20 reais. Então, poxa, você tem o direito de comprar por 30 uma coisa que vale 20. Você não vai querer comprar, né? Então, você simplesmente não vai exercer o seu direito, não vai exercer a sua opção. Então, assim, é um instrumento muito bacana que te dá essa possibilidade, né? De se proteger, né? Não se proteger, mas ficar exposto à alta de um papel sem ficar exposto à baixa. Isso numa opção de compra, numa opção de venda, é o contrário. Você fica exposto a uma queda do papel, você fica positivamente exposto a uma queda do papel sem ficar, sem tomar o risco de uma queda. Então, são instrumentos que o mercado usa bastante. Obviamente, isso não é de graça, tem custo, tá? Inclusive, até alto custo. Mas é um instrumento também muito usado. Você pode usar tanto para se alavancar, né? Para tomar mais risco quanto para se proteger. E aí depende também do que o investidor quer, depende do conhecimento dele. E é sempre uma coisa que vale muito a pena conversar bastante antes de fazer esse tipo de investimento, tá? Enfim, eu acho que era basicamente isso que eu queria falar sobre os tipos de papéis, os tipos de investimento. E vamos lá, vamos para as perguntas. Se você puder ajudar, estou aqui. muito bom, Hertz. Gostaria de enfatizar e agradecer a importância deste seminário e encontro. A Berge estimula e se preocupa com a Associação dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro em divulgar o conhecimento, reforçar a educação financeira. E por isso mesmo, Hertz, a sua contribuição nesse sentido é preciosa. As pessoas hoje possuem muitas dúvidas, muitas questões, porque a volatilidade dos mercados no Brasil e no mundo tem sido muito grande, açoitada pela pandemia, que cria um verdadeiro pandemônio em certos aspectos. Se não bastasse isso, temos também ambientes políticos muito complexos que acabam levando também a maior, menor credibilidade tanto nos políticos quanto nas instituições, quanto também nas organizações. Este ano, o Brasil até este momento já contabilizou uma pequena retomada econômica, mas ainda não temos aquela solidez que desejaríamos ter. Então, de 2016 para cá, a economia tem patinado, o desemprego aumentou, está 14%, e você colocou muito bem que as questões macroeconômicas afetam, sem dúvida alguma, as bolsas de valores. Isso é muito importante que a gente diversifique, e você deixou bem claro a importância da diversificação. É o famoso que ovo e ovo e ovo sem basket, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Por outro lado, é interessante notar que grandes investidores e um dos dez maiores do mundo e mais ricos do mundo, dos Estados Unidos em especial, Warren Buffett, dá algumas regras também para investidores. E ele disse, em primeiro lugar, se você vai investir em algo, aplicar alguma coisa, conheça o seu negócio. Saiba que business entenda do negócio. Segundo lugar, jamais aplique, você não está vendo o fluxo a futuro mais assegurado dos lucros. Então, discuta a possibilidade de retorno. Se você aplica em ações, veja se tem dividendos, veja se você vai receber algo em troca ou em troca de prestação, suba e garanta na hora da venda um bom retorno. Terceiro, é extremamente importante, não se mire só em flutuações de mercado, mas mire-se antes de mais nada nunca importa. E o que que importa? Se aquela empresa é sólida. Então, justamente, dispõe de especialistas que podem estar numa empresa como a Elite, nos grandes bancos que estão sempre fazendo tanta participação e apoiando a Verge para dispostar também com indicadores de uma compreensão melhor da empresa sobre tudo se seus dados são credíveis. Qual é o indicador de retorno? Qual é o indicador de alavacagem? Qual é o indicador de endividamento? Quais são os indicadores que possuem condições de mostrar a solidez tão liquidez? Se a empresa está bem, bom, então vamos começar a comprar. Agora, também, você colocou muito bem esta questão dos títulos públicos e hoje o Brasil está superando, já em mais de 4 para 5 milhões de reais do jeito que vai a dívida pública. essa dívida pública ano passado deu um déficit de 758 bilhões de reais. Então, muita gente está com medo de fazer investimento direto. Você colocou muito bem o assunto, mas evidentemente todos temos que ser precavidos. O Estado aguenta? Então, onde é que ele vai tirar tanta verba para se sustentar e manter algum investimento se o investimento não cresce? Com isso, a economia tampouco não cresce, porque o Estado é visto como locomotiva. Então, esses questionamentos são especiais, e precem todas as nossas atenções com os investidores que desejamos ser e somos. Então, aqui vai a primeira pergunta, a primeira pergunta é especificamente da Rosana e ela está te dando bom dia, Rosana Cândido Ferreira, dizendo por que os fundos com lastro em títulos públicos estão tendo rentabilidade negativa. Bom dia, Rosana. Isso foi uma coisa que aconteceu mesmo, eu não sei qual o fundo que você está falando, mas, de fato, a gente viu no final do ano passado um movimento bem atípico, que a gente vê fundos que investem principalmente em LFT, que são os títulos mais, de todos que eu falei aqui, eu acho que é o mais seguro de todos, são títulos atrados a Selic emitidos pelo Tesouro Nacional. Você viu esses fundos andando negativo, rodando negativo no mês, em alguns meses até. Isso foi o seguinte, vai muito em linha com o que foi comentado aqui. o que aconteceu é que, com a pandemia, as contas públicas que a gente estava tentando, o governo estava tentando arrumar, desarrumaram completamente. Então, quando isso acontece, você não tem uma visão clara de como que você vai acertar as contas públicas, o mercado começa a ficar um pouco reticente em emprestar dinheiro para o governo. Porque toda vez que você compra, por exemplo, uma LFT, você está emprestando dinheiro para o governo. Você dá o seu dinheiro, o governo te dá a LFT. Daqui a um tempo, o governo te devolve o seu dinheiro acrescido dos juros que foram combinados, que no caso é a Selic. Mas quando você tem um emissor, e aí vai muito em linha que eu falei da partida fixa, quando você tem um emissor que começa a mostrar que tem dificuldades financeiras, você, obviamente, vai ficar um pouco receosa de emprestar dinheiro para esse emissor. Então, ao invés de exigir uma taxa de juros a Selic, por exemplo, você vai acabar falando, olha, eu te empresto dinheiro, mas vou querer Selic mais alguma coisa. E foi muito isso que aconteceu. O mercado ficou muito reticente com relação à capacidade de crédito do governo federal e começou a exigir prêmios maiores. Então, é aquela coisa que eu falei, se antes você tinha um papel que estava pagando Selic, por exemplo, que é o NFT, agora ele vai estar, para você, o mercado vai estar exigindo para comprar esse papel Selic e mais um prêmiozinho. Então, quando o mercado, se você tem um papel que só está pagando Selic e outro que está pagando Selic mais um prêmio, o que acontece? O seu papel vale menos. Então, se o seu papel vale menos, o fundo, que é o detentor do papel, vai ter uma queda na cota. E foi isso que aconteceu. Basicamente, resumindo a isso, desvalorização dos papéis públicos por conta de um risco de crédito maior do governo federal. Perfeitamente. É muito importante notar que precisamos ser alertas quanto aos riscos que corremos. Então, é bom que você também conheça o seu próprio risco. Muitas empresas podem te dar e fazer questionários para que você sinta, se você é amante do risco, propenso a aceitar a maior flutuação para diversas atividades, inclusive, a flutuação do preço dos títulos públicos, ou você é muito, muito cuidadoso, super autoboxo, quer manter o capital. Existe também a pessoa que é neutra ao risco. Esses perfis são importantes e Hertz muito bem os colocou também como um elemento relevante. A Natália Figueiredo pergunta, bom dia, existe algum risco em operação aterna? Você pode explicar como ela funciona com a operação aterna? Bom dia, Natália. Tem, tem bastante risco sim. Imagino que você tenha falado um termo de ação, né? Eu vou nessa linha. Se não for, depois você escreve que a gente conversa mais. Mas, é uma operação bem arriscada. Como é que funciona? Vamos imaginar que você queira investir hoje, eu vou falar Petrobras só para ser o papel mais conhecido, mas não é nenhuma recomendação nem para o bem nem para o mal. É só um exemplo. Vamos imaginar que você queira investir, por exemplo, 100 mil reais em Petrobras. Legal. Então, você precisa chegar, ter 100 mil reais e comprar 100 mil reais de papel. E aí, se a ação subir ou se cair, enfim, o seu dinheiro vai ficar andando junto com a ação. Isso é a compra de uma ação à vista. Como é que funciona o termo? Imagina que você quer comprar 100 mil reais de Petrobras, só que imagina que você não tem 100 mil reais de Petrobras, 100 mil reais para investir. Você não tem. Você pode chegar na sua corretora e falar, corretora, eu quero comprar 100 mil reais de Petrobras a tempo. Então, a corretora vai lá e vai comprar. Então, é um pouco como eu falei. Como é que vai funcionar esse negócio? Você vai pegar dinheiro em preço, você vai ficar devendo 100 mil reais para a corretora. Na verdade, não é para a corretora, é para quem te financiou. Mas, só para ficar mais simples, você vai ficar devendo 100 mil reais. Alguém te emprestou esses 100 mil reais e com esses 100 mil reais você vai comprar da Petrobras. Agora, imagina que a Petrobras, depois, eu imagino que esse tema é para um mês. No final do mês, vamos imaginar que a Petrobras caiu 20%. Poxa, você está devendo 100 mil reais, só que as suas ações só valem 80 mil. No final do mês, você vai ter que vender as suas ações, vai conseguir 80 mil reais e vai ter que pagar os 100 mil que você está devendo. Você perdeu 20 mil. Aí, o ponto é o seguinte, você tem 20 mil reais? Se você não tiver, você quebrou. Ou, se você tivesse só 20 mil reais, você perdeu todo o seu patrimônio. ou se tivesse só 50 mil reais, você perdeu 40% do seu patrimônio. Então, por isso que o investimento a termo é arriscado. Você faz uma compra de uma ação sem ter o dinheiro. Então, se você está fazendo uma compra num valor grande frente ao seu patrimônio, você está se alavancando. Entendeu? se você tem os 100 mil reais, foi só uma facilidade, você não tinha os 100 mil reais à mão, foi só uma facilidade que você usou, resolveu fazer tema, apenas para ser prático, não tirar o dinheiro do banco naquele dia, nota 10, é exatamente, é o mesmo risco no investimento em ação. Mas, se você não tem os 100 mil reais, você está se alavancando. E aí, quando você está se alavancando, você pode ganhar, você pode quebrar, tá? Você também pode ganhar uma grana muito importante, mas você pode quebrar também. Então, é isso. Termo, na prática, é, pega o dinheiro emprestado de alguém para fazer, para correr o risco de uma ação. Só que, se der certo, ótimo, se der super bem, se der errado, você pode quebrar. Por isso que o investimento do termo é bastante arriscado. Excelente, Garsky, observando também que é por causa disso que é tão importante a educação financeira também o conjunto de cursos que são ministrados pela Berge. A Berge tem dado um grande apoio ao professorado independente, ao professorado através de conferências para que se possa divulgar este conhecimento. E esta sofisticação leva também à necessidade de uma certa maturidade e um certo tempo para conhecer melhor e se aprofundar. Então, você está explicando muito bem para a gente isto e, sobretudo, todos quantos iniciam e querem prosseguir com o tempo ao amadurecer, precisam ouvir estas palavras e entendê-las e exercitar frequentemente até no computador, no papel, ter lá um softwarezinho próprio. É exatamente estes cases que vão sendo montados de especificação a vida, a prazo, a termo e mercado de opções. Isso vai enriquecer o conhecimento e dar à pessoa que está fazendo as aplicações melhor rota, potencial e efetiva para ganhos. E é importante lembrar também que nós temos no Brasil afora, hoje, cada dia que passa, mais e mais universidades e faculdades interessadas exatamente em atrair estas pessoas que têm interesse em aplicar em mercados capitais, em usar a poupança corretamente. A caderneta de poupança pode dar os famosos 6%, mas isso não garante necessariamente que seja a melhor aplicação, ela pode ser uma referencial. Então, desejar entrar em mercados mais sofisticados de risco maior envolve um conhecimento, você precisa de matemática financeira, você tem que ter conhecimento de contabilidade, é importante conhecer sistemas de auditoria, e aí é que entram essas grandes universidades, uma fundação de Tudio Vagas, um instituto brasileiro de mercado de capitais prodifício e universidade católica e tantas e tantas mais que também vão fazendo e se associando ao sistema bancário, ao mercado de capitais do Brasil, e por que não, se você quer sofisticar, ir para outros países quando possível, ou fazer também seus cursos online, por efeito remoto. O Leandro Hertz está perguntando o seguinte, qual o prazo que você considera ideal para quem opera em ações e que deva operar, esperar, para ter uma boa rentabilidade de sua aplicação? Quer dizer, eu estou vendo que ele está pedindo a sua bola de cristal, Hertz. Não, tá bom. Leandro, não sei te dizer, João, objetivamente, não sei te dizer. O que a gente observa é aquilo que eu tentei falar. Imagina assim, empresas boas, empresas que estão crescendo, o negócio está indo certo, está indo bem, elas normalmente crescem no longo prazo. Normalmente, elas têm um aumento no valor delas a longo prazo. mas nunca é um caminho, quase nunca, é um caminho linear. Você tem épocas em que ela está um pouco melhor, um pouco pior, acontece algum evento. Não é uma coisa fácil de dizer. O que eu penso é assim, botando em número, tá? A volatilidade média das ações aqui no Brasil deve ser alguma coisa perto de 30% ao ano. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o movimento supernatural é você esperar que uma ação suba ou caia 30% no ano. É um movimento supernatural. Ela oscilar entre mais ou menos 30% é uma coisa completamente normal. Então, assim, será que ela oscilar? Mas será que o negócio da empresa cresce 30% no ano? O lucro dela cresce 30% no ano? Ou será que o lucro cresce 30% em dois anos? Ou em três? Ou em cinco? Ou em dez? Então, eu acho assim, se a gente pensa que é super normal uma empresa subir ou cair 30% no ano, e não é muito normal o lucro de uma empresa crescer 30% no ano, talvez um ano não seja um período interessante. Mas se a gente pensar que a empresa cresce o lucro, sei lá, 15% por ano, poxa, em cinco anos ela cresceu, eu não sei, vou ter que pegar o ponto de matemática financeira agora, que é 15% elevado a 6, mas é, ela vai crescer, vai com 70%, 80% o lucro dela em cinco, seis anos, supondo uma empresa boa que está crescendo bem. Poxa, se ela crescer o lucro nesses 80%, eu acho que provavelmente o preço dela vai estar bem maior com uma margem de segurança e que as volatilidades normais do mercado não te impeçam de ganhar dinheiro, entendeu? Então, assim, eu não tenho uma regra para te falar, mas eu acho que pensar em ação com menos de dois, três, cinco anos não é uma coisa muito segura, tá? Eu acho que se você escolher, se você conseguir ter uma cesta de ações de empresas boas que vão, que consigam ir bem ao longo de cinco anos, eu acho que a sua chance de ganhar dinheiro é muito maior do que te perder, tá? Mas aí vai passar por você acertar o futuro da empresa, da empresa conseguir acertar, conseguir crescer e de não ter um evento de mercado muito grande, que nem 2008, por exemplo, ou então até o começo do ano passado, em que com a pandemia as ações caíram 50%, tá? Isso pode jogar fora todos os anos de resultado bom na empresa se você tivesse resgatado naquela época, entendeu? Então não é uma coisa certa, não. Eu acho que a melhor maneira de falar é quanto maior o prazo de investimento em ações boas, maior a chance de você ganhar dinheiro, tá? E aí eu acho que esse prazo pensar alguma coisa entre 3 e 5 anos é uma coisa razoável, mas não é uma certeza, tá? Muito bom, muito obrigado, Hartz. Temos aqui duas últimas perguntas e, na verdade, com isso evoluiríamos para a direção do encerramento deste evento importante. A Célia está te perguntando, Célia Bueno, vale a pena investir em CDB e CDI e aí vai também o nosso gestor, gerente Jorge Pimenta, fazendo uma observação com questão. Nos últimos meses, a Elite Investimentos tem ficado entre as primeiras empresas em gestão de investimentos, segundo o ranking valor econômico. Como funciona essa análise e as indicações dos papéis em sua carteira? Célia, para investir em CDB, vale ou não vale? Aí, mais uma vez, depende do seu perfil de risco. Eu acho que, normalmente, o CDB deve fazer parte da carteira. Se você é uma pessoa que tem um perfil de risco mais conservador, eu acho que os CDBs atrelados ao CDI devem ter uma participação maior na sua carteira. Se você é uma pessoa que tem um apetite a risco maior, é um perfil mais arrojado, talvez o CDB tenha que ter uma participação menor. Mas, de qualquer maneira, eu acho que faz sentido porque CDBs são coisas normalmente com... Tem vários CDBs, mas tem CDBs de liquidez diária que remuneram o CDI. Então, eu acho que qualquer pessoa tem que ter alguma reserva de liquidez para qualquer evento não esperado. Então, eu acho que deve, deveria, ou não CDB, se não for CDB, uma LCI, uma LFT, mas qualquer ativo de baixo risco e com liquidez imediata deveria fazer parte da carteira de qualquer pessoa, sendo ela arrojada ou conservadora. O tamanho disso é que acho que varia, mas, no meu entendimento, deveria existir sim. E o Jorge, falando da nossa carteira de valor, corretora, aqui na corretora, a gente tem uma área de análise que a gente gosta bastante. A turma, basicamente, trabalha muito para entender tanto o cenário macroeconômico quanto o cenário micro, que aí é focado mais em empresas. Então, a gente está sempre acompanhando isso da melhor maneira possível, sendo participando de conferência call, reunião com diretoria de empresa, com gestores de empresa, participando de reuniões do Banco Central, conversando com outros players do mercado, estudando, tudo mais. A gente tenta ter o máximo de conhecimento possível, tentar pegar o máximo de conhecimento possível para tentar passar para os clientes esse nosso conhecimento, essas informações que a gente conseguiu e as nossas ideias também. Então, a carteira valor específica do que você está falando, ela é uma carteira que vários corretores participam, a gente tem que falar com a turma do valor econômico no final de cada mês e diz quais são as cinco ações que a gente acha que faz sentido ter numa carteira. E aí, o que a gente tenta sempre fazer é pensar o seguinte, tentar compor uma carteira de cinco ações que, de maneira geral, seja o máximo diversificado possível, cinco ações não é uma carteira que dá para falar que é diversificada, mas o que a gente tenta fazer são colocar empresa de setores que, às vezes, conseguem um proteger o outro. E vou dar um exemplo da nossa carteira valor. A gente sempre procura ter alguém que se beneficie da alta do dólar, por exemplo. E por que isso? porque, historicamente, a gente vê que quando a bolsa cai, o dólar sobe. É um movimento de aversão a risco. Aversão a risco normalmente é as pessoas diminuem as posições a risco e tiram o dinheiro do Brasil. Então, por isso que a bolsa cai e o dólar sobe normalmente. Então, a gente sempre procura ter ações que, por exemplo, se beneficiem do dólar alto. E aí, podem ser ações que têm receita em dólar, podem ser BDRs, por exemplo. Podem ser ações muito... Na nossa carteira temos o S&P 500, o ETF da S&P 500, ou seja, dolarizado. A gente acredita muito nisso. Então, são coisas que ajudam a diminuir o impacto negativo no momento de queda, mas também a gente procura ter sempre ações que a gente acha que têm algum valor. que têm uma vantagem comparativa frente aos pares. Então, mesmo num cenário de que bolsa para baixo, a gente acredita que essas ações respondam melhor no cenário de bolsa para baixo. E também temos empresas que a gente acredita que têm um beta maior. Assim, num momento de alta, as ações sobem mais do que a bolsa. Então, a gente tenta calibrar um pouco isso na carteira valor. E tem dado certo. a gente tem tido um resultado muito bom, muito bom mesmo na carteira valor desde que começamos. Deve ter uns dois anos que estamos lá e estamos na cabeça. Perfeito. Gostaria, Hartz, de agradecer a você e convidar naturalmente a nossa querida Angélica, se possível, assim como Jorge Pimenta, a aparecerem na tela, se possível, para também estabelecer e nos dirigirmos às saudações finais. Eu também gostaria de fazer uma pergunta a você antes disso, para também darmos tempo aos nossos membros convitais da ABERGE. E a minha pergunta que se dirige a você é a seguinte. quando você olha para jovens, pessoas que estão se formando, que estão próximas dos 22, 25 anos, que estão iniciando a carreira, você sabe que essas pessoas precisam também poupar, quem sabe, para um apartamento, para o primeiro carro, terem alguma coisa de base, frequentemente sonham com viagens. Isso tudo representativo da renda das indivíduos. Vocês têm algum encaminhamento, alguma sugestão dadas às elevadas séries de riscos que temos tido no Brasil? De que forma é que vocês tendem a encaminhar os jovens clientes na corretora? Se a gente for olhar só para a idade, olhando só para a idade, é normal que você entenda que você deve tomar um risco maior. Risco maior, eu digo, vamos lá, investimento em ação, por exemplo. Se é alguém que acabou de se formar, tem uma vida inteira pela frente, vai começar a trabalhar agora, eu acho que, só por esse ponto, pensando em termos de idade só, eu acho que investimento em ação faz sentido, porque é aquela coisa que a gente estava falando, ele vai ter muito tempo para deixar o dinheiro investido e escolhendo boas empresas, acho que tem a chance maior de ganhar dinheiro do que não ganhar. Ele tem tempo, basicamente tem tempo para maturar o investimento. Então, acho que pensando dessa maneira, investimento em ação é uma coisa que faz sentido. mas depende do perfil de líder, depende do perfil de risco e às vezes se você precisa daquele dinheiro para pouco, se você tem pouco dinheiro, porque normalmente o pessoal que começa a trabalhar tem pouco dinheiro, se tem pouco dinheiro vai precisar, talvez, precisa ir a curto prazo o dinheiro, então tem que calibrar isso também. O que eu acho que de maneira geral não faz muito sentido, mas também só não é uma regra, mas é uma coisa que a gente observa de vez em quando aqui, é a turma que resolve seguir muita gente que fala em internet sobre como ganhar dinheiro fácil, vem aqui, me segue, clica no meu canal, assina e eu vou te ensinar a ficar rico. E aí o camarada posa com o avião gastando dinheiro em Dubai e coisas do gênero. E o que o cara faz, não sei se é verdade ou se não é, não estou aqui para fiscalizar esse pessoal, mas são incentivos que eu acho que a tomar riscos que não sei se, que não é que seja errado, tomar risco não é errado, tomar risco é uma decisão de cada um, cada um tem que entender se quer ou não tomar risco e tem muita gente que ganha muito dinheiro mesmo com isso, tem muita gente que perde muito dinheiro, mas é uma decisão pessoal de cada um. Mas o que eu acho que é errado é você incentivar alguém que tem pouco conhecimento prático e teórico dos instrumentos do mercado a tomar risco, eu acho que isso que é o mais errado, tá? Às vezes é incentivar alguém a se alavancar enquanto a pessoa não entende o que é alavancagem, incentivar a pessoa a usar instrumentos complexos enquanto ela não entende os riscos, não entende o que pode acontecer, isso eu acho bem errado. E a verdade também é que é muito mais emocionante você olhar a turma da internet fazendo os investimentos mirabolantes e ganhando milhões em pouquíssimo tempo, é muito emocionante isso. É muito mais legal do que você chegar e botar dinheiro numa ação e só ver ela daqui a 15 anos. Não tenha dúvida que tem um apelo muito maior esse tipo de estratégia, mas não sei se faz sentido para quem não tem conhecimento, para quem não tem conhecimento, não tem prática e eu acho que às vezes a gente vê, observa muita gente estando mal com isso, tá? Então, é uma coisa que eu não é que eu iria vetar, mas eu iria fazer um disclaimer, eu iria falar muito abertamente tentar entender se a pessoa tem um conhecimento, se ela está ciente dos riscos e mesmo assim ia falar vai com cuidado, tá? Perfeitamente. Carso, muito obrigado a você, vejo aqui que a amplitude do seu conhecimento, da sua experiência nos dá a todos mais segurança, então sabemos que esse agradecimento se estende também à elite e este programa faz parte justamente dos encontros da Aberti, Associação dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro, para disseminar conhecimento financeiro, divulgar o saber em finanças, divulgar as boas práticas para que justamente as pessoas reduzam seus riscos, monitorem melhor suas atividades e ações ao lidarem com precioso capital e dinheiro. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos quantos nos assistiram, sucesso a todos, vamos em frente e vamos também orar pelo sucesso do nosso querido Brasil com o seu mercado de acionais, com o seu mercado de renda fixa na linha do que vai ser muito do que vai ser. Eu que agradeço, pessoal, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, é muito bacana sempre falar sobre esse assunto, é um assunto que eu gosto muito, enfim, segui a carreira nisso, aqui a empresa muito focada também em finanças pessoais, em investidor, pessoa física, varejo, então para mim é sempre um prazer falar sobre esse assunto, tá? Obrigado pela oportunidade para todos. Tchau. Obrigada, doutor, obrigado também professor Istimo que esteve conosco hoje aqui fazendo essa mediação e a todo mundo que assistiu, que na verdade foi o próprio público do canal que pediu essa palestra, então esse mês todo, não foi só uma palestra, nós fizemos uma série, estamos gravando uma série de vídeos com esse foco de planejamento financeiro e abrir a casa sempre que você precisar de alguma coisa, quiser fazer, tiver alguma coisa nova para falar com esse pessoal, dá um toque na gente que a gente traz de novo, tá bom? Pode deixar, obrigado. Obrigada, tchau. Tchau.